E vamos ao quadro Planalto em Foco com a comentarista Liliane Ventura. A audiência do Supremo Tribunal Federal prestigiou a abertura do ano judiciário com expectativa da presença do presidente Bolsonaro depois de não acatar a ordem do ministro Alexandre de Moraes em depor na Polícia Federal no caso que investiga o suposto vazamento de documentos agora sigilosos. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, abriu os trabalhos justificando a ausência de Bolsonaro que estava em São Paulo para atender inclusive as demandas dos estragos causados pelas chuvas no Estado. O ministro em seu pronunciamento destacou a importância do ano eleitoral e saiu em defesa das instituições públicas. Afirmou que democracia não comporta disputas baseadas no aspas para ele. Nós contra eles, fecha aspas. Mas ignorou o ativismo judicial praticado por partidos de oposição ao governo diariamente em sua corte. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Ficou fácil entender que o pluralismo tem lado, tornando um descondenado candidato à presidência e mantendo a marcação cerrada no atual por escancarar os escândalos de corrupção praticados pelos conhecidos companheiros. Quem quer charuto aí? Para o ano de 2022, o brasileiro gostaria de ouvir da justiça que ela deixou de ser cega. O julgamento e até a condenação valem para os atos de Bolsonaro. Quando visitou a Bahia, castigada pelas chuvas para a imprensa vermelha, estava fazendo campanha eleitoral. Quando não vai, é o chefe da nação insensível ao sofrimento do seu povo. Em São Paulo, acompanhado por seis de seus ministros, o presidente lamentou as mortes em razão das fortes chuvas. Amigos, basta chegar o verão para conferir que mais uma vez faltou planejamento para enfrentar a mãe natureza. Para nós jornalistas, é a crônica da morte anunciada por incompetência dos que se propõem a governar uma cidade e estado. Boa noite.